Quem nunca se pegou revirando caixas antigas de fotografias de família, recordando bons momentos e até tentando se lembrar quem são aquelas pessoas? O fotógrafo Lex Koslick fez deste gesto tão comum entre nós, uma jornada de autoconhecimento, retornando à época dos seus bisavós e trisavós. Em suas composições, as folhas são ponto comum na narrativa da árvore genealógica, os objetos da cena ajudam a descrever as personalidades, desde o chale polonês, a bíblia, até o trabalho em madeira de um marceneiro. Os tios, os avós entregam essas fotografias, eles confiam também as histórias dessas imagens. Então, essas fotografias chegam com uma carga muito importante de memória, de registros mesmos. Então, unir tudo isso e olhar para tudo isso é você ver a tua história. Não é uma história dos teus ancestrais, não é só passado. Porque quando a gente fala em memória, às vezes fica aquela questão de, ah, mas é passado, é uma coisa, né? Lá longe. Não, está dentro da tua genética, está circulando no teu sangue. E para quem deseja viver essa mesma experiência, o fotógrafo ensina suas técnicas na oficina Caçadores de Memórias, que além de resgatar e reunir materiais fotográficos, também serve quase como um processo terapêutico e catártico para os participantes. Então, quando as pessoas abrem esses materiais, esses baús, o sentimento aflora na hora, porque ela é cheia de vida mesmo, né? É todo um contexto, assim, que a pessoa, ela se vê dentro daquelas histórias e as imagens falam muito. Então, esse convite para as pessoas virem, trazerem os seus alvos e abrirem essas caixas é transformador. A exposição Memória, Imagem e Infância fica em cartaz no Museu da Imagem e do Som da capital paranaense até o dia 13 de outubro com entrada franca. O projeto pode ser visitado também de maneira online pelo site www.caçadoresdememórias.com.br De Curitiba, Thais Sterrouf para a Rede Vida de Televisão.